O joga pra trás do costa em costa Gotta pick up Para cá, para cá, mão no chão Que eu vou tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, mão no chão E pino, para cá, para cá, mão no chão Pus, joga pra trás do costa em costa A sua bunda mexe quando o grave bate Que ele pique A sua bunda mexe quando o grave bate A sua bunda mexe quando o grave bate Puda Pus, joga pra trás do costa em costa Porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Breno em PZS DJ Mortari Respeita Para cá, para cá, mão no chão E pino, pungu Que eu vou tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, mão no chão Kanipika Ip no bumbum, que eu vou dar a ponta 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 Para cá, para cá, pINlink pota Beessä enquanto o grave bate A sopada É o DJ Duarte, caralho Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Breno e PZS DJ Mortari Respeita